Música Balançou, perdeu, olha a chance agora na cara do gol, pintou o primeiro do Brasília GOOOOOOOL Do Brasília E vai-se embora o Jacaré, hein Olha o Jacaré, quem sabe pra fechar com chave de ouro bateu GOOOOOOOL Do Brasília Mais atrás com o PL, caiu na perna direita Olha a cobertura, chegou no carrinho GOOOOOOOL Do Brasília O Chape teve a chance, tem pressa, já fez a cobrança curtida, tem jogador caído Deu tapa pro Rick GOOOOOOOL RIC para o galo Vamos ver agora Balançou no meio de três, tentou dar o tapa Bola passou por todo mundo, não tem goleiro Bola por cima GOOOOOOOL GOOOOOOOL Laço de Bruninho É do Brasília Perna direita, deu o tapa pro Richard no fundo Chegou agora o chute cruzado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Deu uma segurada, ficou lá pela escada mesmo acompanhando o jogo Rick, fora no fundo, trabalhou Boa jogada, viu, toque GOOOOOOOL Do Galo Cauê na segunda trave Neguinho, deu o tapa pra trás Pro Cauê, preferiu a devolução Mais atrás com o Rick, domina a bola, tem espaço pro chute Balançou, deu o tapa pra trás pro Neguinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Galo GOOOOOOOL GOOOOOOOL